Novas configurações familiares abriram espaço para o surgimento das famílias multiespécies, em que os pets são tão importantes quanto os humanos. Os apaixonados pelos bichinhos de estimação, assim como eu sou pelo meu cachorrinho, não abrem mão da excelência nos cuidados com a saúde deles. Sabendo disso, a maior pet surgiu para proporcionar atendimento do mais alto padrão tecnológico e científico da medicina veterinária. Conheça! Um espaço multifuncional para pets. Tem loja, pet shop com banho e tosa, farmácia, laboratório, hospital, centro de diagnóstico e imagens, centro de reabilitação e daycare. O complexo Maior Pet foi inaugurado em janeiro de 2022. Então aqui a gente tem o pet shop, tem o banho e tosa, tem o daycare, tem o hospital, tem o laboratório próprio, fisioterapia, enfim. O intuito foi mesmo trazer tudo isso em um só lugar para a cidade de Americana. No daycare, a creche e hotel para cães, o cuidado é personalizado para cada animal, para seguir a rotina necessária de alimentação e outros cuidados. Antonella, uma das idealizadoras do complexo, gerencia o daycare. É como uma creche para criança, só que é para cachorrinho. Então a maioria dos tutores que trabalha o dia todo e tem cachorros dentro de casa, mora em apartamento principalmente, e não tem com quem deixar os animais, os cãezinhos, eles trazem para a nossa creche para passar do dia aqui conosco. Quando a gente consegue ter um olhar individualizado no cão, a gente sabe se o tempo de permanência dele no daycare, por exemplo, está sendo adequado. Tem cachorro que fica muito bem 3, 4 horas no daycare. Tem cachorro que vai ficar 5, 6 horas e continua bem. É isso que é importante a gente avaliar. Primeiro, o que leva o animal a ter seu aumento de bem-estar? São 1.500 metros de construção. Aqui o cliente encontra variedade de produtos e uso de alta tecnologia. Esse equipamento, por exemplo, só tem em 5 cidades no Brasil. É uma câmara hiperbárica, usada no tratamento de várias doenças, e que pode evitar a tão temida eutanásia. O Complexo Maior Pet oferece atendimento humanizado 24 horas e equipe altamente qualificada para americana e região, com a rapidez e o cuidado que garantem o bem-estar dos animais. Então a gente tem uma equipe de médico veterinário aqui muito interessante. Todos eles são pós-graduados, têm uma especialização. Assim como faz um atendimento personalizado para o tutor e o pet em específicos. Então a gente tem o setor de laboratório próprio, a gente tem o setor de radiografia, ultrassom. Assim como o centro cirúrgico, a gente consegue fazer cirurgias menos complexas, as coisas mais complexas e as internações.